Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou mostrar que essas tampas de panela de vidro, olha como que vai ficando nojento dentro desse vidro com essa parte aqui. Aí eu peguei um palito de dente, o outro quebrou, já está bem sujo, e fui colocando aqui dentro, o lado de baixo aqui da tampa, e fui correndo assim para soltar essa gordura e tentar pôr a bucha aqui, para limpar isso daqui, porque fica muito nojento, está vendo? E olha o que eu vou fazer agora aqui, vou rodar esse palitinho aqui para tentar tirar a sujeira. Vamos ver como que vai ficar? Olha esse, como que está nojento. Olha como que eu faço, está vendo ali? Pega o palitinho e vou rodando até limpar toda essa nojeira aí. Olha pessoal, como que acumula lixo, é só enfiar o palitinho rodando aqui e esfregando. Se não tirar tudo de uma vez, aos poucos você consegue tirar, é só não deixar essa craque. Aqui no parafuso não fica, mas ali, olha pessoal, saiu aquela crosta, mas ainda tem bastante sinal porque não tem acesso a tirar aquilo lá, mas limpou bem. Eu acredito que aos poucos, se você vai tirando e não deixa acumular. A dica que eu dou. Pessoal, é só uma dica hoje, espero que gostaram. Se inscreve no meu canal que é Luzia Sertori com vocês, dá joinha se gostaram, fica com Deus, até o próximo vídeo ou a próxima dica. Tchau!